3, 2, 1, gravamos! Olá gente, acabei de assistir agora a Divinas Divas e queria convidar vocês para essa homenagem a essas meninas sensacional, uma homenagem à vida, uma homenagem ao amor e saber que a vida pode ser transformadora, sempre. Uma grande homenagem da Leandra, ao Reval, ao Rui de Janeiro, a histórias lindas que se cruzam durante tanto tempo, uma história longa e que mostra que é possível transformar o mundo, que é possível transformar a vida. Enfim, assistam que é um filme dos mais delicados, mais bonitos que eu já vi.